Cadê o U bem alto com Moraes Moreira? Um dos mistérios do planeta! Foi assim que o colega de banda Paulinho Boca de Cantor definiu Moraes Moreira, um dos mistérios do planeta. A composição, assinada por Moreira e o também colega Luiz Galvão, é uma das mais conhecidas dos novos baianos. Foi Paulinho quem confirmou a morte. A causa ainda não foi divulgada. Antônio Carlos Moraes Pires nasceu em 1947, em Ituaçu, na Bahia. Junto de Paulinho, Galvão, Baby do Brasil e Pepeu Gomes, formou o grupo que marcou a música popular brasileira dos anos 70 e ecoa até hoje. Em 2007, a revista Rolling Stone elegeu o disco Acabou Chorar e lançado em 1972 como o maior disco da música brasileira. A publicação relembrou a lista hoje. Em 1975, seguiu carreira solo. Entre os trabalhos mais recentes estava uma reedição da música Eu Sou o Carnaval, em parceria com a cantora Isa, lançada em 2018. Moraná Maravã, que alucina a multidão. Toda cidade vai navegar. Pelas redes sociais, artistas prestaram homenagem. O cantor Gilberto Gil escreveu que Moraes ouviu encantado a música do mundo e fez dela seu universo expressivo. Deixa saudade e uma grande obra. A cantora Albarra Malho disse estar triste e sem acreditar e o chamou de amigo querido que selou um patamar histórico na música brasileira. Foi também pelas redes sociais que, antes de partir, Moraes Moreira divulgou sua última obra, um cordel chamado Quarentena, e escreveu Acabou chorar e ficou tudo lindo De manhã cedinho